A Ford Ranger já está no mercado desde a década de 90 e ela vem a cada ano inovando cada vez mais e entregando muito valor para os seus clientes. Em 2020, não foi diferente. Então eu quero te convidar a conhecer todas essas novidades. Hoje eu chamei a nossa excepcional consultora de vendas Viviane para explicar para a gente por que a Ford Ranger é a picape líder do segmento e raça forte da Ford. Então, Rainer, isso mesmo. A nossa Ranger é um projeto global, ela é líder do segmento no mercado e hoje eu vim mostrar para você porque ela é a melhor escolha que você pode fazer. Ela tem grade robusta cromada, retrovisores cromados, a tampa da caçamba com assistente de fechamento e abertura, com travamento inteligente, o ângulo de ataque do carro é de 28 graus, fazendo com que o carro alcance qualquer objetivo, faróis em xenon com DRL em LED, rodas de liga leve, aro 18 com acabamento diamantado, Santo Antônio super robusto que é exclusivo da versão Limiter. Aqui no interior do carro temos acabamento premium com bancos e voantes revestidos em couro legítimo. Temos também a tela LCD com 8 polegadas, com sistema Sync 3, que é o sistema da Microsoft, com conectividade total com Android Auto ou Apple CarPlay. Também o sistema de computador de bordo com duas telas distintas que mostram informações simultaneamente, como consumo, autonomia. Temos também o sistema de ar-condicionado Dual Zone, onde você consegue configurar distintamente tanto a temperatura do motorista quanto a temperatura do passageiro, tanto no sistema de botões do ar-condicionado quanto na tela LCD do veículo. A Ford Ranger é a picape do mercado com o maior pacote de tecnologias semi-autônomas. Vale ressaltar o assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres. Vamos supor que a gente está andando com o carro e há um pedestre passando e não tenhamos visto. O carro vai detectar, vai acionar o freio se ele perceber que o motorista não detectou esse pedestre, assim evitando a colisão. Além disso, temos o sistema de reconhecimento de sinais de tranço, que vai funcionar da seguinte maneira. O carro tem uma câmera que vai detectar os sinais na pista enquanto você está andando. Se você, por acaso, ultrapassar o limite de velocidade, o carro vai te avisar com um aviso sonoro. Ou seja, nada de multas. E não para por aí. Além dos controles de tração e estabilidade, temos assistente de partida em rampa ou em descida, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, sistema anticopotamento, controle adaptativo de carga, controle de oscilação de reboque, diferencial traseiro blocante e a maior capacidade de imersão do mercado. A Ford Ranger também conta com câmbio automático com 6 velocidades, duas entradas USB iluminadas, também com duas entradas 12 volts. Vivi, obrigada. Agora eu realmente consigo entender por que essa picape é líder do segmento. Eu acho que todos vocês concordam comigo, né? Então vem para a Roma Ford, acesse romaford.com.br, agenda o seu test drive e vem conferir todas as condições que a gente tem para essa supercada. Música 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 Música